Olá, Diálogos Qual Caminho Seguir, tratando nesta semana sobre questões muito importantes do campo da teologia, principalmente da teologia moral e dentro da teologia moral, a doutrina social da igreja e para conversar conosco nós temos a irmã Carolina Murebe Santos, ela que é da Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo e um dos carismas originais desta congregação está no nome da congregação Caridade e para falar sobre caridade nós convidamos a irmã Carolina para nos dizer, será irmã, que é possível identificar a via mestra para a doutrina social da igreja? Sim, Padre Mauro, é possível. Olá a todos que nos acompanham, existe sim uma via mestra para que a gente possa vivenciar a doutrina social da igreja, que é a via da caridade. Quando a gente olha a sistematização da doutrina social da igreja, nós vemos que ela nos apresenta alguns princípios, mas quando se fala da caridade se fala de uma via, de um caminho, por quê? Porque a caridade ela toca a essência da fé cristã, nós sabemos que São João nos diz que Deus é amor, então ao praticar a caridade, ao vivenciar a caridade, nós participamos da própria essência daquilo que Deus é. E a caridade, infelizmente, é uma dessas palavras muito gastas e muitas vezes instrumentalizada e até desvirtuadas. Quando nós falamos de caridade, nós não estamos falando de mero assistencialismo ou de uma esmola qualquer, nós estamos falando da experiência mais profunda do ser cristão, que é a experiência de amar e de ser amado. Então, a forma como nós vivenciamos e defendemos todos os princípios da doutrina social da igreja passam pela caridade, porque é pela caridade que nós podemos verificar se as nossas atitudes, se aquilo que nós defendemos de fato, se tudo isso está condizente com a vida e o ensinamento de Jesus. Nós entendemos que a caridade é o critério ético fundamental para a vida de um cristão. Como nós sabemos, a fé cristã não é algo abstrato, ela tem implicações práticas, ela tem implicações de conduta no nosso cotidiano. E praticar a caridade significa fazer a experiência desse amor de Deus que passa não somente por aquilo que eu dou, mas por aquilo que eu ajudo o outro a resgatar na sua própria vida. Então, viver a caridade na relação particularmente com quem mais sofre, com quem vive uma situação de marginalização, de abandono, de grande vulnerabilidade, é viver um pouco aquilo que Jesus viveu. É claro que quem tem fome precisa comer, quem sente frio precisa ser agasalhado. É verdade, e Jesus soube fazer isso, mas Jesus soube ir além disso também. Ele não deu somente aquilo que era a necessidade material, mas Jesus também soube mostrar um horizonte de sentido. E dessa forma, ele ajuda as pessoas a reencontrarem a sua própria dignidade, o seu valor, o horizonte de vida. E frequentemente, a gente reduz as necessidades das pessoas a necessidades materiais, que de novo eu digo, elas são importantes e necessárias. Não adianta a quem está morrendo de fome, você simplesmente anunciar que Deus a ama, porque ela está morrendo de fome. Mas na medida em que você a alimenta, em que você supra essa necessidade, através desse gesto, ela percebe, ela pode fazer a experiência do amor de Deus. Então, isso é necessário. Por outro lado, praticar a caridade também é ajudar a pessoa, é devolver a pessoa a si mesmo. É ajudar a pessoa a descobrir um horizonte de sentido, uma razão para viver. Irmã Carolina, muito obrigado por estar aqui conosco esta semana e por nos ajudar a achar um caminho de horizontes, horizontes novos. Que Deus abençoe muito você, sua missão. E se a gente quiser falar contigo, como faz? Pode entrar em contato pelo meu e-mail, né? É ircarolmurebe.com. Muito obrigado, irmã. Que agradeço. Tchau pra você. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.